Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Senado, esta instituição, é parte integrante da história do nosso país. Esta Casa foi criada junto com a primeira Constituição do Império, otorgada em 1824, tendo em 1828 se reunido o primeiro Senado. Infelizmente, graves problemas ocorridos nesta Casa trazem a necessidade da apresentação desta candidatura e do debate que aqui propomos. Como já diria o então deputado Ulisses Guimarães, a estátua dos estadistas não é forjada pelo varejo da rotina ou pela fisiologia do cotidiano. Ao apresentarmos a nossa candidatura, queremos dar a mais importante, leal e eficiente colaboração a esta Casa, a colaboração da crítica e da fiscalização. Sabemos, humildemente, não possuirmos a propriedade da verdade, mas oferecemos também o caminho mais próximo para encontrá-la, o caminho da controvérsia, do diálogo e do debate. Um caminho que afirme esta instituição como legatária de suas melhores tradições, a independente institucional, o protagonismo político e a afirmação ética e moral. Em 2001, o senador, o escritor português, digo, José Saramago, afirmou que a palavra mais importante era não. Saber dizer não à injustiça e à desigualdade. A minha candidatura é uma forma de concordar com o nobre Prêmio Nobel. Esta Casa precisa dizer não. Não ao patrimonialismo que Weber definiu como domínio privado de governantes sobre o governo, local onde não existe separação entre o tesouro do Estado e o do seu monarca, ou o tesouro do seu corpo funcional. Nos últimos anos, ficou evidente que a cultura patrimonialista, lamentavelmente, continua vivendo na política brasileira. Esta Casa precisa dizer não aos excessos administrativos. Apresentamos esta candidatura para debatermos o papel desempenhado por esta, que é a mais alta Casa Legislativa do país. O Senado é a casa revisora do processo legislativo em nosso parlamento bicameral. Aqui é o espaço republicano e, como tal, seus atos devem ser controlados e fiscalizados pela sociedade. Lamentavelmente, o Senado atravessou recentemente uma dramática e grave crise ética. Nós queremos aqui debater a resposta que o Senado tem que dar e, ao mesmo tempo, convidar para refletirmos e fazermos uma autocrítica. Queria aproveitar esta defesa da minha candidatura para homenagear vários senadores e senadoras que têm se empenhado pela construção ética do Senado nos últimos anos. Esta luta não é uma luta de um partido político. É uma luta da instituição, é uma luta da sociedade brasileira. Minha candidatura é uma forma de dizer não à prática de jogar problemas éticos do Senado para baixo do tapete. Defendo revisão de contratos e profunda auditoria nas contas da Casa e, principalmente, total transparência de todos os nossos gastos e ações. Minha candidatura é apresentada aqui também como uma forma de dizer sim. Sim, é o principal papel de uma instituição parlamentar em uma democracia. A tarefa de fiscalizar e afirmar-se como independente. Não é papel dos parlamentares mendigarem liberação de emendas parlamentares. E não cabe a esta Casa fechar os olhos diante da desfiguração cotidiana da peça orçamentária anual, seja por contingenciamentos, seja por falta de fiscalização da aplicação dos recursos. Por isso, defendo a instituição de um orçamento impositivo e o exercício efetivo da fiscalização da execução orçamentária. O Senado da República não é um apêndice de interesses de nenhum dos outros poderes. Isto desfiguraria o nosso princípio constitucional de separação. Portanto, não podemos, tampouco, aceitar de forma submissa a edição de medidas provisórias que não se enquadrem nos distantes constitucionais de urgência e relevância. Reivindico igualmente a recuperação do papel autônomo e protagonista do Senado como Casa Revisora. Afirmo a todos e a todas que o exercício pleno da independência do Senado é o mínimo que a nação espera de cada um de nós. A palavra ética vem do grego etos, que significa modo de ser, caráter, comportamento. A minha candidatura defende uma profunda reforma ética que dê transparência às ações do Senado. Sou o mais novo senador desta Casa, mas fui forjado na luta em defesa do povo amaplaense e do povo brasileiro. Aqui nesta Casa não existe ninguém que seja mais senador que o outro. Somos todos igualmente representantes do povo dos nossos Estados. Venho de uma terra que a gente aprende que subir as cachoeiras tem que andar pelos igarapés. Tenho coragem para, com a ajuda dos senhores e das senhoras, recuperar a credibilidade desta nova instituição. Aqueles que imaginam desta candidatura e das ideias que aqui apresentam, que aqui apresentam um arrobo juvenil ou loucura, Eu quero trazer a lembrança do cavaleiro andante da política brasileira, Teotônio Vilela, que de igual forma, aqui nesta Casa, foi chamado de louco manso e daqui defendeu o bastião da democracia. Assumo o compromisso de cumprir um programa para esta Casa. Recuperação da atividade legislativa como protagonista do poder de representação popular. Criação de uma agenda de trabalho para o primeiro semestre, incluindo a reforma política, pautando o debate sobre o financiamento público de campanhas e ampliação dos mecanismos de participação direta do povo brasileiro, com ampliação do uso de referendos, plebiscitos e a instituição da revogação popular de mandatos. Altivez e protagonismo da ação do Senado em relação ao Executivo, notadamente no que diz respeito às medidas provisórias. Garantias de atuação para as minorias e respeito aos critérios de proporcionalidade. Cumprimento estrito do Regimento, sem atropelos de prazos e procedimentos. Fixação definitiva de critérios para a remuneração dos parlamentares e da alta hierarquia dos outros poderes. Divulgação de todos os gastos, inclusive os relativos à verba indenizatória. Facilitação do acesso popular às sessões do Senado. Votação e agilização das propostas de emenda constitucional, em especial a que extingue o voto secreto no Parlamento, a que estabelece punições mais rigorosas para o trabalho escravo e a que extingue o nepotismo na administração pública. Rigoroso zelo pela moralidade parlamentar. Peço de todos os senhores, senhoras senadores, o voto. Peço um voto pela independência do Parlamento. Um voto pela altivez do Senado, enquanto casa da Federação Brasileira, coerente com suas melhores tradições desde o Império. Um voto pelo rigoroso exemplo ético que esta casa deve cumprir. Exemplo, e trago aqui a citação de Lênin, que dizia, a palavra apenas convence. É o exemplo que arrasta. É este exemplo que convido, apresentando a nossa candidatura e o debate sobre o Senado da República.